Para combater fraudes e evitar que pessoas recebam benefícios da Previdência Social sem ter direito, foi criada a Prova de Vida. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, Alessandro Ribeiro, diretor de benefícios do INSS, explicou o que acontece com quem não comparecer às agências bancárias para realizar o procedimento. Confira. O processo de fé de vida, mesmo que ele não faça em última hora, quer dizer, ele não apareça lá no banco, o benefício dele vai estar bloqueado, mas vai estar no banco. Então, ele chegando lá, na hora que ele for sacar o seu dinheiro, vai aparecer no terminalzinho de autoatendimento, dizendo, olha, seu benefício está bloqueado para fé de vida, procure o agente bancário. Ali mesmo ele vai, fala com o agente bancário, leva seu documento de identificação com foto, ou a gente faz o desbloqueio do benefício e ele pode sacar normalmente. Das pessoas que nunca fizeram fé de vida, em torno de 8% a 9%, um pouco acima de 3 milhões de pessoas, da minha folha de pagamento de 34 milhões, que nunca fizeram fé de vida e estão nesse processo do dia 28. Como eu disse, o dinheiro é enviado ao banco, a fé de vida é realizada no banco, basta um documento de identificação com foto. Se essas pessoas, ah, o benefício foi bloqueado a partir do dia 28 de fevereiro, e ela não foi ao banco para sacar, esse dinheiro vai ficar no banco? Vai. Nós enviamos durante dois meses, são 60 dias, duas competências, o valor do benefício dela para o banco de forma bloqueada. Se depois de dois meses ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício.